É hoje, é daqui a pouco, time já no aquecimento pra estreia, pra conquistar quem sabe os primeiros três pontos. E você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports. Aqui é a casa do bom futebol, não perca esse jogão de bola ao vivo. Promessa de um bom jogo, são duas equipes de ótimos elencos. Eu sou o Gustavo Vilani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine. Tem jogo ao vivo, vamos juntos. Vamos torcer pra ser um bom jogo, pra que os times tenham uma boa postura em campo. E se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo pra todos que vieram aqui hoje. Rola a bola, começa o jogo pra você. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Eu gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time. Luiz Cito Soares. Ótimo tempo, agradável pra ver um grande jogo. Foi pro gol. Raquel, olha o gol. Olha o gol. Cobrou, mas cobrou mal. Bola do adversário de graça. Fintou, achou o ângulo. Ravel, olha o gol! Gol! Deixaram ficar na cara do gol, não perdoou. Enfiou a bomba. Foi bem no lance, teve frieza para finalizar com precisão. Gol, categoria e ele só colocou. Por outro ângulo, gol para você. Foi uma conclusão precisa e a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. De cara! Para abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. Dá o passe. Esse movimento é para ele, é para ele! Direto para o gol! Cruzou! Vai para o gol! E o árbitro apita a pênalti! Pênalti! Ele se aproxima da batida. Atenção, vem o pênalti! Atenção, olha o gol! 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 Categoria e ele só colocou! Vou! Gol! 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 Ainda tem jogo, Vilani, mas marcar o gol agora já força o adversário a se expor ainda mais para ir atrás do empate. Até aqui, tudo igual no placar, tabela, ele abre a jogada, puxa o ataque, aqui tem opção, bola cruzada, quem é que chega? Afasta a defesa, bata o ataque, bola batida para o gol. Salva a defesa, arrepia do jeito que dá. Eles recomeçam por ali, bola para o goleiro. A posse agora é deles. Bola esticada lá para frente. Situação perigosa para a defesa. Bola esticada lá para frente. Mais um bom passe, eles estão fazendo, domina, toca, não está mais comigo, pim, pam, pum, Caio. Toque de bola de alta qualidade, Vilani, futebol moderno. A intenção era boa. Boa sequência de passes, eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. A jogada era boa, mas não deu certo o ataque. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Entregou a paçoca no lance. Cochilou, Cachimbo caiu, perdeu a posse. Chega para arrepiar, tomar, sair com a bola dominada na UARAGÁ. O juiz apita, final da primeira etapa. O placar é de um a um. A uma. O placar é de uma. O placar é de um. A pita ao árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Jogo parado é falta. Vem com a bola, se quiser passa. Caioba, é cada vez mais raro ver um jogador muito tempo num mesmo clube. Você mesmo, né? Rodou bastante. O que é que você fala, amigo? Rodei e confesso que apesar de ter sido muito bem recebido por algumas torcidas, eu acho muito legal quando um jogador cria uma identidade histórica com o clube. Como, por exemplo, o Rogério Senni no São Paulo, o Zico no Flamengo ou o Totti na Roma. Cochilou, o Cachimbo caiu, perdeu a posse. Saiu sozinho com a bola. Solta a bola na esquerda. Boa bola por cima. Jonathan. Sai pela linha lateral ou em desvio. É arreveço. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Lindo desarme na hora certa. Ele já ia bater. Jogo parado é falta. E é cartão amarelo na chapa e esquenta de novo. Vem com a bola. Se quiser, passa. O que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, que você jogue Fifa até de manhã. Saiu. A reposição será em arremesso. Chega e tira. Numa boa. Vem com a bola. Se quiser, passa. Caiu uma curiosidade. A gente vê atacantes, né, surgindo aos 16, 17, 18. Arrisca que dá. Salva o goleiro. Porta fechada. O goleiro virou um muro na frente dele. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Vai para o ataque. Acredita na vitória. Dá até para rolar a bola. Cabeça na bola. Vira, 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 virou. Eles passam a frente no placar. De quem não desiste nunca. Uma flecha. Um raio. Ele soltou a pomba de cabeça para o fundo do gol. Ele quase furou a rede. Com vontade, convicção, força. Ele cabeceou com precisão. Belo gol. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empata a partida. Falta pouco tempo no relógio. Acho que agora já era. Não vai dar mais tempo, não. Boa bola por cima. Se perdeu. Olha o gol. Gol. Deixaram ficar na cara do gol. Não perdoou. Enfiou a pomba. Foi bem no lance. Teve frieza para finalizar com precisão. Gol. Gol. Categoria. E ele só colocou. Por outro ângulo, gol para você. Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. A defesa dormiu. O cachimbo caiu. Ele ficou de frente para o crime. Foi só colocar para o fundo do gol. E foi muito feliz na finalização. Teve tranquilidade para fazer o gol. Foi uma conclusão precisa. E a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Foi aquele válvula de escape. É o jogador que se apresenta o tempo todo à frente. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-tricker dele. Vamos rever o gol do Hat-trick. Está passando por cima da defesa adversária. Está jogando muito. Bela jogada. Para gol na conta dele. Caprichou certinho. Bola para o fundo do gol. Mais um. É o segundo de vantagem no placar. Mesmo ganhando, o time não quis saber de administrar a vantagem. Ficou fácil para sair jogando. Pedindo. É para ele. É para ele. Cruzou no meio da área. A bola sai pela linha lateral. É arremesso. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Está certo. Deu oportunidade. Não aconteceu. Muda. Boa bola por cima. Bateu. Olha o gol. Perdeu. E incrivelmente cara a cara. Uma chance dessas não aparece toda hora. Está se lamentando e com razão. Está faltando um pouquinho mais de tranquilidade no momento final do passe. Você vê que tem posição. Joga no campo de ataque. Explora bem os lados do campo. Mas na hora da finalização, de deixar o companheiro na cara do gol, está errando esse último passe. Vai se assanhando. Vai ganhando metros. Rafael. Troca muito mais passos. E acerta. Arrisca que dá. Milagre. Defesaça fantástica. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Atenção. Tem alteração. Está certo. Deu oportunidade. Não aconteceu. Muda. Fim de jogo. Para vibrar com a galera na arquibancada. Perdeu na estreia. Caio. Foi uma partida disputada, mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo para conseguir um resultado melhor. Placar final. Está aí na tela. 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 Obrigado.